Sabias como estava Portugal quando nasceste? Ou quando casaste? Não? Então, este website é para ti. Hoje em dia, são poucos os jovens que têm um destes. E é por isso que a fábrica do jornal, graças ao arquivo PT, conseguiu reunir notícias desde 2008 até 2021. Notícias essas que vêm dos jornais público, IOL e observador. O resultado final é este. Ler um jornal tem que ser uma atividade divertida. E por isso, a fábrica do jornal apostou num design bastante chamativo, com cores vivas, bastante jovem, para que os seus utilizadores se sintam bem enquanto lêem nos jornais e absorvem toda esta informação, toda esta cultura que passou por Portugal desde 2008 até 2021. À distância de um clique e um arrastar de rato, o utilizador do website pode escolher exatamente o ano para qualquer viajar no tempo. E a partir daí, terá uma seleção de notícias desse ano, a tabela das classificações das equipas de futebol da Primeira Liga Portuguesa numa jornada aleatória desse ano, uma página do jornal com piadas e anedotas sobre acontecimentos desse ano e ainda uma página com o top 5 de filmes que estão em alta nesse momento. Tudo isto torna o jornal muito mais dinâmico. Tudo isto é aleatório, ou seja, as notícias escolhidas para o ano são aleatórias. O utilizador pode ainda escolher gerar um novo jornal para esse ano e obter mais páginas diferentes. E também todos os filmes, todas as jornadas de futebol e as anedotas são todas diferentes de jornal para jornal. E, portanto, o utilizador tem sempre uma experiência diferente e pode passar minutos e horas seguidas a ver jornais diferentes e a absorver sempre cultura nova. E a quem preferir o formato físico é só carregar no botão de download e imprimir.